É o bagulho louco da granada Parabéns, tamo do barril, tamo do corote Pode crer, meu irmão não tem toque Pego no mercado, ó aqui na pega Pode crer, sangue pão, ninguém nega É fiado, deixa pra depois Vai ser devagar, também vai, sim, não é ruim Não é nego, não é assim, meu irmão A do barril, pode crer, sangue pão, vai É o bagulho louco da granada Come do barril, tome uma cevada É meu irmão Saber do pico, pode crer, sangue pão Meu irmão A do barril, pode crer, sangue pão, vai A do barril, pode crer, sangue pão, vai A do barril, pode crer, sangue pão, vai A do barril, tamo do corote Pode crer, meu irmão não tem toque Pego no mercado, ó aqui na pega Pode crer, sangue pão, ninguém nega É fiado, deixa pra depois Vai ser devagar, também vai, sim, não é ruim Não é nego, não é assim, meu irmão A do barril, pode crer, sangue pão, vai É o bagulho da granada Não é posso dormir na estrada Saiu ali nesse dedão, matou O bagulho é muito louco, pode crer, sangue pão É o bagulho louco da granada Come do barril, tome uma cevada É meu irmão Saber do pico, pode crer, sangue pão É o bagulho louco da granada É o bagulho louco, pode crer, sangue pão Amém